Assista mais um vídeo sobre, quais são os estágios do Alzheimer. A doença de Alzheimer costuma evoluir para vários estágios de forma lenta e inexorável, ou seja, não há um que possa ser feito para barrar o avanço da doença. A partir do diagnóstico, a sobrevida média das pessoas acometidas por Alzheimer oscila entre 8 e 10 anos. O quadro clínico costuma ser dividido em quatro estágios. Estágio 1 – Forma inicial, alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Estágio 2 – Forma moderada, dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos. Agitação e insônia. Estágio 3 – Forma grave, resistência à execução de tarefas diárias. Incontinência urinária e fecal. Dificuldade para comer. Deficiência motora progressiva. Estágio 4 – Terminal. Restrição ao leito. Mutismo. Dora deglutição. Infecções intercorrentes. Obrigado por assistir. E não se esqueça de curtir este vídeo. Ative as notificações e caso tenha mais dúvidas deixe nos comentários. O canal Doutor Responde não fornece aconselhamento médico, diagnóstico com tratamento. Todos os conteúdos são meramente informativos. Consulte regularmente.